Foi tesão a primeira vista Do que falta de amor sobra na malícia Menina você fica linda usando a minha camisa Dispensa comentários quando você tá por cima Diz aí quando vai ser nossa última vez Todo fim de cama é uma despedida Mas o seu tchau despido é covardia Tem três que sabem que se vai voltar Eu, você e minha cama, porque Foi tesão a primeira vista O que falta de amor sobra na malícia Foi tesão a primeira vista Fica mais gostoso quando o coração Foi tesão a primeira vista O que falta de amor sobra na malícia Danada A primeira vista Fica mais gostoso quando o coração não complica O que falta de amor sobra na malícia Menina, você fica linda usando a minha camisa Dispensa comentários quando você tá por cima Diz aí quando vai ser nossa última vez Todo fim de cama é uma despedida Mas o seu tchau despida, covardia Tem três que sabem que se vai voltar Eu, você e minha cama Porque foi, beijão, a primeira vista O que falta de amor sobra na malícia Fica mais gostoso quando o coração Foi, beijão, a primeira vista O que falta de amor sobra na malícia Fica mais gostoso quando o coração não complica Fica mais gostoso quando o coração não complica Fica mais gostoso quando o coração não complica Tesão à primeira vista